Tem dois processos, 48.522, 43.2015 e 62. Pedido de impugnação interposto pela Prefeitura Municipal de Castilho, de São Paulo, em face do edital do leilão número 2, de 2015, referente à localização da Casa de Força da OHE JUPIAR e à responsabilidade de novo concessionário pela manutenção, conservação e investimentos no zoológico e na estação de hidrobiologia, aquicultura, resistência nos municípios de Castilho e Ilha Solteira, Estado de São Paulo. Diretor relator, doutor José de Rosa. Em 17 de novembro, o município de Castilho apresentou tempestivamente impugnação e referida ao edital, que é o de número 12, de 2015, solicitando em síntese, primeiro, a suspensão do leilão até o julgamento final dessa impugnação, retificação do edital quanto à possibilidade do futuro concessionário pela manutenção, conservação e investimento no zoológico da usina de Ilha Solteira e da Estação de Hidrobiologia e Aquicultura de JUPIAR, retificando os custos de gestão de ativos de geração, o GAG, porque a proteção do meio ambiente faz parte desses ativos. Terceiro, a retificação do edital quanto à localização específica da Casa de Força Hidrelétrica de JUPIAR, levando em consideração tratagem de uma estrutura monolítica, ou seja, não dissociada do vertedor e da barragem de contenção do município de Castilho, pela permanência para a fixação da série fiscal e tributária do futuro concessionário, parte acessória de interesse municipal, bem como do licitante. E, por fim, a republicação do edital devidamente corrigida, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme o parágrafo 4º do artigo 21 da Lei nº 8666, de 93. Para tanto, o município de Castilho, a duas, basicamente, que é essa estrutura da Estação de Hidrobiologia e Aquicultura, de JUPIAR, tem que ser mantida em funcionamento e realizando as atividades que faz hoje para o bem ambiental e social da região, pois sem esse compromisso genético de qualidade e quantidade de vinos que são soltos nesses reservatórios, que faz parte do município de Castilho, será decretada a falência turística dessa atividade, além do caos social e econômico para centenas de famílias de pescaras, investidores, empresários e comércio em geral. E não consta do edital os custos para a continuação desse estupendo trabalho que possui relevância para toda a região e para o meio ambiente. Dois. Pelo que se deslumbra, nessa situação de localização da casa de forças, separadamente dos demais itens da usina, visa a outros objetivos, como, por exemplo, retirar a receita do município de Castilho. E se transformou num jogo de interesse financeiro para o Estado de Mato Grosso do Sul, que em nada, em todo o seu tempo, colaborou para a manutenção da referida usina, tanto de Jupiá quanto de Ilha Soteira. Não é justo São Paulo sofrer por 30 anos de concessão, que foi quem arcou economicamente, e Mato Grosso do Sul, que nada investiu, ficar com o resto dos anos por séculos, oferindo os frutos de enriquecimento ilícito. Terceiro. Essa usina vem produzindo atualmente uma arrecadação para Castilho, em torno de média de R$ 15 milhões de anos, a qual é responsável direta pela sustentabilidade da população, maiormente nos que diz respeito à educação e principalmente saúde. Terceiro. A quarta. As portarias do MME 218, 384 e 409, todos do MME 25, e a nota técnica 33 de MME 25 da Comissão Especial de Listação e o Edital do Leilão nº 12, teriam alterado por diversas vezes a localização da sede da usina de Jupiá, situando-se ora no Estado de São Paulo, ora no Estado de Mato Grosso do Sul, ora na indivídua desses dois Estados. Quatro. Pelo que se verifica dessa impugnação, o edital e seus anexos estão totalmente equivocados em relação à localização da casa de força, do vertedouro, do barramento, deixando de eu considerar que a usina hidrelétrica de Castilho foi edificado por uma estrutura monolítica e que a casa de força não é dissociada do vertedouro e é da barragem de contenção, merecendo revisão do edital com urgência. Sexto. O objeto da licitação se apresenta de forma ilegal, irregular, não está claro, transparente, seja para os licitantes quanto para os terceiros interessados, porque é, de fato, fundamental para os licitantes saberem onde estão a casa de força, o vertedor, os barramentos, bem como os estados, saber o local da sede fiscal tributária de todo o concessionário da usina. Sétimo. O interesse da sua localização da sede fiscal vem pelo fato de ser considerado direito acessório com relação ao que produz a usina, valor associado, adicionado. E o edital gera muitas dúvidas e certamente um estado ou outro terá que ficar por longos anos discutindo na justiça a quem pertence esses direitos acessórios mencionados. Oitado. Em definição da casa de força, do vertedouro e em fim de toda a usina de UPIAR, a que o estado pertence. Não estando definido o estado como a concessionária vencedora do certame, cumprirá o que determina o sub-2.4 edital, que obriga o licitante vencedor do certame a buscar sua autógrafa para o funcionamento na Agência Nacional de Águas, na unidade estadual gestora dos recursos hídricos, conforme a dominacionalidade do rio a que se encontra a usina. E a Comissão Especial da Licitação examinou o assunto e, mediante o disparo de 3.773, negou o provimento de referida impugnação e encaminhou os autos dos processos para julgamento final da diretoria. É o relatório. Valeu, pois. E conforme a Comissão Especial destacou esse relatório, as questões apresentadas na impugnação no município de Castilo são, essencialmente, as mesmas apresentadas pelo Poder Público no âmbito da audiência pública nº 54, 2015, que subsidiou a aprovação do edital nº 12, 2015, e não merece ser provida. Na verdade, é o mesmo assunto, voltou com a localização do vertedouro, que isso nós já havíamos deliberado lá atrás, que esse assunto, quem delibera sobre divisa é o IBGE. E foi encaminhado para ele que dirimisse a dúvida e onde que o IBGE entender que é o ponto correto, nós adotaremos. Então, não tem motivo algum para que a gente volte de novo a discutir o mesmo ponto. Então, eu não vou me ater de novo à leitura de tudo, que eu vou repetir uma leitura que nós já fizemos recentemente. Vou ler só o item 12. Por fim, vale destacar que, ao contrário da afirmação da impugnação, não há dúvida quanto à competência da ANA, estabelecida na Lei nº 9984, para o otorgo do direito de uso da água do recurso referente à usina de Jupiá, que acha instalada no Rio Paraná, de nominalidade da União, divisa no Estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Do exposto, com base nos documentos constantes do processo, em tela, voto por conhecer da impugnação do edital nº 12, formulado pelo município de Castilho, para numéreo negar de provimento e, por conseguinte, ratificar a decisão da CEL, constando no espaço 3773, de 20 de novembro de 2015. É o voto. Tem discussão. Churosa, aqui é aquela discussão para onde devem ser recolhidos os valores, para o Estado de São Paulo ou para o Estado de Mato Grosso do Sul, não é isso? E aqui, no setor elétrico, o que está aí definido é que o Estado é onde está localizada a casa de força da usina. Correto? Ou seja, aí o que você está dizendo é que quem vai definir aonde está a casa de força, ou seja, pela coordenada física da casa de força da usina de Jupiá, no Rio Paraná, aí está sendo remetido para o IBGE. A gente não vai dizer em qual Estado. Aí tem a demarcação geográfica, o IBGE vai dizer se está no Estado de São Paulo ou se está no Estado do Mato Grosso do Sul. A decisão em síntese é isso. Na verdade, só um comentário adicional, essa discussão, evidentemente, ela já vem desde o início da discussão, do leilão, e o que sempre foi esclarecido é que não compete a ANEL definir o domicílio fiscal da usina. O que a ANEL está fazendo no edital é prestar todas as informações. Onde está localizada a casa de força, o vertedor, onde está localizado o reservatório, para os municípios afetados, o barramento da usina, enfim, disponibilizar todas as informações e pelas coordenadas geográficas que a própria concessionária informa, não há dúvida com relação à definição atual onde está a casa de força, que aparentemente é o que determina o domicílio fiscal, mas isso não é a ANEL que vai dizer. E realmente, como surgiu uma dúvida, até em função de alguns estudos que foram aportados no âmbito do edital, nós, quando deliberamos o assunto, decidimos por encaminhar o IBGEU, que já foi feito, com cópia para os respectivos institutos, tanto de Mato Grosso do Sul como de São Paulo, para que ele ratifica ou retifica aquela informação, então, hoje, válida para nós. Porque ele é que detém essa competência, já que é na divisa do Estado. E aí, o que nós nos comprometemos é que aquela informação que vier a ser confirmada pelo IBGEU, ela é a que vai prevalecer no contrato de concessão, que é o que importa. Lá no contrato vai constar as informações de toda a infraestrutura lá da usina, inclusive a casa de força, mas não só a casa de força. Por exemplo, eles pediram, informam onde está o vertedor. Ok, vamos informar todas as instalações e, como eu disse, não é propriamente de competência da ANEL definir o domicílio fiscal. Isso é uma decorrência. Agora, inclusive, isso é relevante, nós não desconhecemos isso para os municípios, porque é o que define o nível de participação do município na arrecadação do Estado. Nem é uma questão de o Estado A ou B arrecadar, é só uma distribuição da arrecadação do Estado para o município. Mas o que é da competência da ANEL, do setor elétrico, é definir fisicamente onde estão os diversos componentes da estrutura da usina. Então, acho que é isso. Isso equivale a registrar que a localização dessas estruturas, reservatório, barramento, vertedor, casa de força, como diz o relator, ela não tem qualquer influência na formação do preço ou dos lances do leilão. Então, isso é uma definição que pode ficar a posteriori. Como o Romil colocou, quem vai definir é o IBGE, mas o que define o domicílio fiscal, não há dúvida, é a casa de força. Então, não é nem o reservatório, nem o vertedouro. É a casa de força da usina. Agora, onde está localizada a casa de força, isso fica para o IBGE definir. André, mas mesmo isso que eu estou dizendo é o seguinte, não é competência da ANEL. Isso tem até uma discussão judicial a quem defende uma tese que o vertedor também pode ser relevante nessa definição, eventualmente. Mas eu digo, aí não cabe a ANEL dizer qual é o domicílio fiscal. Se a justiça, a autoridade tributária, entender que o que define o domicílio fiscal, de novo, que não é a ANEL, a gente sabe da relevância que tem a casa de força. A lei é que gera energia elétrica. Mas, eu digo assim, sob o ponto de vista institucional, não é uma competência da ANEL fazer essa definição. Ok? Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por conhecer da impugnação ao edital do leilão 12, 2015, ANEL, formulado pelo município de Castilho, de São Paulo, para no método negar o aprovimento e, por conseguinte, ratificar a decisão da Comissão Especial de Licitação, constante do despacho 3.773, de 20 de 11 de 2015. Próximo item.